Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. Para a nossa Barbie modelo padrão. E para isso, vamos precisar de uma folha de papel sulfite tamanho A4. Pode ser usada mesmo, desde que um lado esteja em branco para a gente poder desenhar. Está ótimo. Inicialmente, você vai fazer uma dobrinha aqui de aproximadamente 6 cm, tá? Pode usar a régua para medir. Então, vamos ter o lado dobrado e o lado aberto do nosso papel. Vamos começar traçando uma linha aleatória aqui em cima. Agora, você vai desenhar aqui nesse lado que tem a dobrinha do papel, um retângulo com 4 cm de largura por 27 cm de comprimento. Então, aqui está o nosso retângulo 4 cm de largura por 27 cm. Vamos fazer três marcaçõezinhas nela, tá? Então, eu vou posicionar a minha régua aqui, ó. E vou dividir esse retângulo em três pedaços. O primeiro pedaço vai medir 8 cm. O segundo pedaço vai medir 2 cm. O terceiro vai medir 2 cm de novo. E o quarto deve medir 15 cm. Daqui pra cá, ó. Pra última linha, tá? Então, vamos ter 8 cm. 2, 2 e 15. Agora, vamos fazer umas marcaçõezinhas aqui, ó. Nessa linha superior aqui, você vai marcar... A partir do lado dobrado do papel, você vai marcar 1 cm. Mais 2 cm. E deve sobrar 1 cm. Desse lado aqui, você vai marcar... 3,5 cm daqui pra aqui. Mais 1,5 cm. Aqui vai sobrar 3 cm. Nessa linha aqui de baixo... Essa segunda linha aqui... Você vai marcar a partir da dobra do papel pra dentro 1 cm. Mais 1 cm. Mais 1,5 cm. Mais 1,5 cm. E vai sobrar 0,5 cm. E aqui, no lado dobrado, você vai marcar... Da linha de cima pra baixo... 3,5 cm. Pra o nosso decote. Então, a gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Quase como se fosse uma gotinha, certo? Abrindo só um pouquinho aqui, ó. Pra gente arredondar. Este ponto aqui, você vai ligar com esse primeiro, né? O último daqui de cima com o primeiro daqui de baixo. Numa reta. Assim. Nessa linha que você fez... A partir do pontinho de cima, você vai marcar 2,5 cm. Mais 1,5 cm. Aí, esse ponto aqui, você vai ligar com esse aqui... Numa linha curva. Que é o acabamento do colarinho. E esse ponto aqui, você vai ligar com esse aqui... Porque é a nossa pinça. Na parte de cima, tá? Então, a gente tem uma pinça aqui. Nessa linha que você acabou de fazer... Você vai marcar 1,5 cm daqui pra aqui, ó. E esse ponto aqui, você vai ligar com esse aqui... Numa linha curva. Assim, ó. E esse aqui, nesse aqui. Também, outra linha curva, que é o corpo do nosso vestido. Assim. E aqui, você vai ligar esse pontinho com esse aqui, numa reta. Pra gente iniciar a pinça da cintura. Vamos ignorar essa linha aqui. Vamos pra essa linha aqui. A partir da dobra do papel... Você vai marcar 1,5 cm. Vai ligar esse ponto com esse. E depois, esse com esse aqui. Pra gente terminar essa pinça. E esse ponto aqui, você vai ligar com o finalzinho dessa esquina aqui, ó. Assim. Pra fazer a nossa fenda aqui na frente... Nós vamos fazer apenas uma fenda, tá? Se você quiser fazer duas, você pode fazer duas fendas também. Vai ficar lindo. Mas, o nosso modelo é pra fazer uma fenda só. Então, você vai marcar 1,5 daqui pra dentro. E vai ligar esse ponto com esse aqui, faltando 1 cm. Assim. Daqui pra aqui, 1 cm. E começa a linha. Até embaixo. Certo? Certo? Está feita a abertura da fenda do vestido. Agora, a gente vai fazer a parte de trás. E pra facilitar a nossa vida, eu vou passar aqui uma reta. E completar. Eu vou começar daqui, ó. Dessa partezinha aqui. Tá? Que é 3 cm, né? Daqui pra aqui. Então, eu vou começar o meu retângulo daqui. Tá bom? Daqui até a barra do meu vestido, vai medir mais ou menos 22 cm. Então, aqui vai nos render um retângulo de 22 cm, certo? Então, são 22 cm por 5 de largura. Então, eu vou marcar 5 aqui. Vamos dividir esse retângulo em 3 pedaços. Que vai dar mais ou menos 3 cm aqui, que é essa altura. Essa aqui é a linha da nossa cintura, então. 3 cm. E a linha do quadril aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui 5 cm por 22 de comprimento, certo? Aqui, a gente dividiu com 3 e aqui com 2. Aqui, essa linha aqui é a linha da cintura, tá? Então, a gente se guiou por ela. Nessa primeira linha, você vai marcar o meio certinho. Que vai dar 2,5 cm aqui, 2,5 cm aqui. E nessa última linha também. Que vai dar 2,5 cm aqui, 2,5 cm aqui. Essa linha do meio, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar meio centímetro daqui pra aqui, mais 1,5 cm, mais 1 cm, e vai sobrar 2 cm. Então, esse pedaço aqui, você vai fazer assim, ó. Meio curvozinho, que é a cintura da roupinha na parte de trás. E esse balãozinho aqui, você vai ligar os 4 pontos pra fazer a pinça das costas. Pra ela ficar uma saia bem alinhada, a gente vai reduzir aqui, ó, os 5 cm pra 4. Então, eu vou marcar 4 cm aqui, certo? E vou traçar uma linha daqui até essa esquininha aqui, ó. Que é o meu ponto de abertura do vestido nas costas. Pra o colarinho, a gente vai aproveitar aqui esse espaço. É 3 cm de largura por 7 de comprimento. Esse é o colarinho do pescoço, tá? Tem 3 cm de largura por 7. Essa é a parte da frente, vai ser desenhada apenas uma vez. E essa é a parte de trás, vai ser desenhada duas vezes. E o colarinho, apenas uma vez. E o nosso desenho está pronto. Vamos recortar. E o colarinho, até a frente, vai ser desenhada. Então, ó, a parte da frente. Esse desenho aqui, ele é opcional, tá? A gente vai abrir aqui a nossa abertura, ou a gente opta por não abrir, porque também vai ficar mais fácil da gente desenhar com ele assim, ó, inteirão, tá? Você marca bem aqui, ó, certo? Que é pra poder você desenhar a abertura da frente. Então, a gente vai deixar ele assim, tá bom? Isso aqui também é opcional, você coloca essa fenda aqui se você quiser. Você pode juntar as duas pontas aqui também, se você quiser, tá? Isso aqui é opcional. A gente vai fazer com o desenho, porque sem o desenho a gente já fez. Que é assim, ó, é só você ignorar e desenhar o resto. Esse aqui é o acabamento do colarinho, ele vai ficar pra dentro nas pontinhas e no meio. Então, só vai desenhar apenas uma vez. E essa aqui é a parte de trás que vai ser desenhada duas vezes, lado direito e lado esquerdo, certo? Então, o nosso desenho está prontinho pra gente costurar. Quem não quiser ter esse trabalho todo, o nosso molde vai estar disponível em arquivo PDF, aqui na descrição deste vídeo, pra você baixar e imprimir, certo? Então, aqui eu tenho a parte de trás do meu vestido, só tem um lado, mas deve ser desenhado duas vezes, lado direito e o lado esquerdo, certo? Tenho aqui o colarinho, que está inteiro, deve ser desenhado apenas uma vez esse quadradinho. E a parte da frente aqui, ó, que deve ser desenhado apenas uma vez também, tá? Aí, você escolhe se quer com decote ou sem decote, se quer um lasco um só, se quer dois, tá? Isso fica a seu critério. No próximo vídeo, vamos aprender a costurar este modelo em tecido endurecido. Chegamos ao fim de mais um vídeo, esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós, por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima!